Olá, muito boa tarde pra você. Hoje é sexta-feira, dia 19 de outubro e nós chegamos à nossa edição de número 200 do Jornal TVTEC. Olha que legal, dá pra acreditar que a gente já apresentou 200 programas aqui todo dia no final da tarde, porque você sabe que essa é a nossa missão, né? De fazer companhia com as melhores notícias de Jundiaí, sempre nas nossas plataformas diárias, os canais 60.2 da TV Câmara e 24 da NET. A web rádio, que pode ser sintonizada no site da TVTEC e, claro, a nossa página do Facebook. Vamos ver então o que é que essa última edição da semana reserva de bom pra gente? Número de animais silvestres resgatados pela Associação Mata Ciliar cresce 130%, atamando as e até onças em tratamento. Estudantes com deficiência auditiva da Rede Municipal de Ensino têm apoio de intérpretes para acompanhar as aulas normalmente por meio de libras. Jundiaí implanta programa que vai facilitar que empresas de pequeno e médio portes realizem seus trâmites para começar suas atividades. E seja turbante ou peruca, veja as iniciativas em Jundiaí que buscam ajudar mulheres que perderam seus cabelos durante o tratamento contra o câncer. Esses e outros destaques, agora no Jornal TVTEC. Essa edição começa falando sobre meio ambiente, fauna e saúde. É tudo junto e misturado assim mesmo porque o assunto é a Associação Mata Ciliar que trabalha com resgate de animais feridos ou em situação de risco na natureza por motivos de queimada, caça, atropelamento. Os motivos são vários que fazem esse resgate ser tão necessário. E esse trabalho tem se intensificado cada vez mais, conforme mostra essa reportagem muito legal do Davi Traude. Desde 1997, a Associação Mata Ciliar vem recebendo animais silvestres em situação de risco ou feridos quase que diariamente. A média, que até o início do ano era de 120 por mês, deu um salto nesse semestre para 300. Um crescimento de 130% no número de animais resgatados. Aumentou assim drasticamente a quantidade de animais, então nós estamos com a equipe um pouco maior agora para conseguir atender essa demanda. Só que chega animais de todas as cidades, a gente recebeu mais de 25 municípios nesses últimos meses e aumentou também algumas cidades conveniadas. Então a gente recebe desses municípios que fizeram parte do convênio. E até mesmo de um dia aí, teve uma demanda maior e a gente ainda recusa alguns animais, só que os machucados a gente acaba recebendo todos. Se fosse receber todas as ligações, a gente ia estar super lotado. Segundo Jéssica, este aumento se deve principalmente por conta da expansão das cidades. São mais de 60 municípios que enviam macacos, tamanduás, pássaros e até mesmo onças para a instituição, que conta com uma grande equipe de colaboradores. Nós temos uma equipe grande de veterinários, biólogos, tratadores, e também tem a parte administrativa, que é bem pesada, e nós dividimos em setores. Então tem a parte clínica, a parte de centro cirúrgico, felinos, que nós estamos com mais de 100 animais, e tem todo o crás, que são os animais que chegam aqui que não são felinos, que é a grande maioria. Nós estamos com mais de 700 animais em cativeiro, e que talvez a maioria deles não podem voltar à natureza. A gente recebeu muitos filhotes, sempre no final do ano a gente recebe um número grande de filhotes para amamentar. Também a construção de condomínios, que a gente sabe que a nossa região aqui, Jundiaí, Campinas, Louveira, é uma região que cresce muito no Brasil, e aumenta as rodovias, condomínios, e a gente sempre recebe chamadas, ah, tem um animal aqui dentro do condomínio, eles estão invadindo, então na verdade quem está invadindo somos nós, né? Então ficou com aquela impressão errada que o animal está invadindo as casas. Apesar da curiosidade, quando encontramos um destes animais em ambientes urbanos, a veterinária recomenda. Deve ligar para a polícia ambiental da sua cidade, para a guarda municipal ambiental, ou para o corpo de bombeiros. Um desses órgãos, eles vão resgatar o animal, provavelmente, e levarão para o local mais adequado, né? Se for uma das cidades conveniadas, com certeza trarão aqui para a gente, a gente faz todo o tratamento. Mas se não for conveniada, sempre ligar para um órgão, e nunca tentar pegar o animal com a própria mão, sozinho, sempre pedir ajuda. Para manter toda a infraestrutura e atendimento, a Mata Ciliar conta com convênios, parcerias, e até apadrinhamentos que podem ser feitos através do site www.mataciliar.org.br. Clicar na barra Participe e Adote um Animal, e preencher todos os dados necessários. É, como bem colocado, né, pela entrevistada, realmente fomos nós que invadimos o habitat natural desses animais que agora estão invadindo aqui a nossa região, né? Segundo informações da Unidade de Educação, das 650 crianças com deficiências diversas, atendidas pelo Sistema Municipal de Ensino, 7% têm deficiência auditiva, sendo 17 surdos usuários de Libras. E aí vem a pergunta, como promover a inclusão e proporcionar a esses estudantes uma educação de igual qualidade em relação às crianças que são ouvintes? Existe um trabalho muito cuidadoso aqui em Jundiaí que tem esse objetivo. Vamos ver agora na reportagem da Luciana Coutinho. O estudante Jean, de 10 anos, é surdo e conta com o auxílio da intérprete Adriana durante as aulas de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã ao meio-dia. Ela passa todo o conteúdo por meio de Libras, língua brasileira de sinais. Eu explico em Libras o que a professora pediu e ele representa através de desenho, se for uma história. Em questão da matemática, ele representa através dos números e também no concreto. Eu trago para ele contagem como o dourado, para poder explicar, né? um material dourado, para poder definir o que é número e quantidade. E assim ele vai fazendo a interação com as outras crianças também. 15 escolas públicas municipais têm intérpretes para alunos com deficiência auditiva. Isso é resultado de um convênio que existe há cinco anos entre a Prefeitura de Jundiaí e a ATEAL, Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem. O trabalho do intérprete é justamente um mediador. Então ele sempre aguarda os comandos do professor, a rotina preparada pelo professor, e aí ele vai acompanhando o que vai ter naquele dia, qual é a estratégia que ele vai usar para que a criança entenda aquele conteúdo. Então a responsabilidade não é dele tanto de alfabetizar, quanto não é a responsabilidade dele fazer a criança entender. Dentro da sala de aula, qual é o papel do intérprete? Está tendo mesmo essa comunicação, professor, aluno, colegas de sala, alunos, funcionários da escola com esse aluno, que queira ou não, o mundo, ele precisa estar preparado para essas crianças, né? E o trabalho do intérprete, o papel do intérprete nas escolas é essa ligação que tem com a equipe. De acordo com a mãe do Jean, o acompanhamento da intérprete na EMEB faz toda a diferença. A gente vê que ele melhorou muito, né? E a gente agradece, né, por ele ter esse auxílio, né, hoje. Você acredita que com isso ele tem aula normalmente, como todos os outros colegas, também se comunica bem? Muito. A partir do momento que ele conseguiu ter a intérprete, ele melhorou muito, tanto na comunicação, no aprendizado, tudo isso. Muito legal para essas crianças que são deficientes auditivas e também para as demais crianças, né, que são ouvintes, para entenderem a importância da inclusão. A Dayjundiaí publicou uma nota informando a suspensão temporária do concurso público de 2018. As provas, então, agendadas para este domingo, dia 21, também estão suspensas e serão realizadas em outra data. O motivo, segundo a nota, foi uma decisão judicial proferida em processo de mandado de segurança. Ressalta que novas informações sobre a continuidade do concurso ainda serão divulgadas junto com as novas datas da prova. Hora do trânsito, sexta-feira, fim de dia, aquele momento típico de mais movimentação, né? É o que mostram as imagens agora, cedidas pela Guarda Municipal de Jundiaí, na região da rodovia Vereador Geraldo Dias, próximo ao Terminal Hortolândia. A gente observa a movimentação dos dois lados, né? Tanto de quem vai para a Louveira, tanto quanto de quem vai sentido 9 de julho. Ambas as faixas, os sentidos estão bem movimentados, a gente observa já bastante carros, principalmente do lado esquerdo. E é assim mesmo, né? Sexta-feira, muita gente indo pegar a estrada, saindo do trabalho, tentando chegar em casa. É isso que o nosso trabalho faz aqui também, junto com a Guarda Municipal de Jundiaí, para ajudar, de repente, você que também está aí no trânsito de Jundiaí. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho para falar sobre a eleição da Corte da Uva, que será conhecida ainda hoje à noite. E tem mais. Jundiaí implanta programa que vai facilitar que empresas de pequeno e médio portes realizem seus trâmites para começar suas atividades. O Jornal TV Tech volta daqui a pouco. A gente começa esse bloco agora com uma reportagem muito bacana da TV Câmara sobre o Outubro Rosa, que inclusive ainda vai ser tema de outras reportagens aqui hoje. Ela mostra a importância dos hábitos saudáveis e de um equilíbrio emocional para combater o câncer. Olha só. Cláudia é servidora da Câmara Municipal há 26 anos e há sete anos travou a batalha mais difícil da sua vida. Venceu o câncer de mama. Foi um barco. Foi assim, perdi o chão. Eu acho que para todo mundo, né? E sofri muito, mas aí com a ajuda da minha família, da minha irmã, falou, não, nós vamos vencer. Neste Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção do câncer de mama, Cláudia conta que seu estilo de vida saudável e o diagnóstico precoce foram fundamentais para alcançar a cura. Se você deixar e não fazer o exame, se descobrir mais tarde, é pior. E é justamente essa a orientação da doutora Érica, médica da Assessoria de Saúde da Mulher da Prefeitura de Jundiaí. Hábitos de vida saudáveis. Então, evitar a obesidade, atividade física, tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas. No estágio 1 da doença, a gente tem uma cura de aproximadamente 90%, ou mais de 90%. Então, isso faz toda a diferença. Ela explica que o acesso ao exame de mamografia é fácil e não há filas. No caso de Outubro, esses exames são oferecidos com uma demanda da própria paciente. Então, ela chega na UBS, fala que está a mamografia atrasada e ela já sai com o pedido desse exame. Em Jundiaí, o Outubro Rosa entrou para o calendário municipal por iniciativa do vereador Rafael Antonucci. É muito importante, exatamente para que todos nós, enquanto Câmara Legislativa e Prefeitura de Jundiaí, gestão de saúde, ter essa preocupação, de, de alguma forma, chamar atenção. Cláudia conta que vencer o câncer de mama foi algo transformador na sua vida. Hoje eu sou outra pessoa, porque antigamente eu era mais estressada, tudo eu queria atropelar, fazer correndo, hoje não. Então, essa experiência muda muito a vida da gente. Eu acho que hoje a vida é colorida, mais colorida para mim. Que legal ouvir esses depoimentos tão positivos, né? Ó, daqui a mais ou menos uma hora, uma horinha pouco, Jundiaí vai conhecer sua nova Corte da Uva. A gente vai conhecer quem é a rainha e a primeira e segunda princesas que vão representar Jundiaí na próxima edição da Festa da Uva. O evento é aberto a partir das seis horas da tarde, ou seja, daqui a pouquinho, na Praça Marechal Floriano Peixoto, no centro, que é dentro da programação do Sexta no Centro. E além da eleição, a gente falou sobre isso ontem, também haverá apresentações do Coral Grupo Itália Canta e do Coral Municipal de Jundiaí a partir das 20 horas. Entrada gratuita e muita comida gostosa por lá, hein? Um dos focos da atual gestão municipal do prefeito Luiz Fernando Machado é a expansão da economia do município por meio da vinda de novas indústrias, da instalação de novos empreendimentos e do incentivo aos projetos do empreendedor. E mais um passo foi dado para facilitar a vida de quem está nesse processo que às vezes é tão burocrático, né? A possibilidade de fazer um alvará em tempo real. Vamos entender como é que é isso. Em 2019, vai entrar em operação na prefeitura de Jundiaí o programa Novo Balcão do Empreendedor Web. Segundo o gestor da Unidade de Governo e Finanças, foi constituído um grupo técnico que vem trabalhando para desburocratizar o processo de concessão de alvarás para empresas. Nós já temos o Balcão do Empreendedor e ele é eletrônico, mas ele não está sincronizado, ou seja, todo mundo que se manifesta no processo, todas as unidades internas, farão por meio do processo eletrônico e todo ele sincronizado, ou seja, na medida em que entra uma solicitação de alvará, todos que participarão dessa manifestação técnica receberão esse processo eletronicamente na sua caixa postal no momento da entrada. E cada um vai fazer a sua manifestação de acordo com a sua competência. É tudo via internet. No site da prefeitura basta clicar em Empresas, Balcão do Empreendedor, Licenciamento, Inscrição e acessar o formulário desde que feito o cadastro. As empresas que apresentam baixo impacto terão alvará em tempo real. O empresário vai basicamente fazer seus atos declaratórios. Ele vai fazer todas as declarações e em tempo real ele vai receber o alvará de funcionamento. Ele vai ser inscrito no município. E o poder público ele começa a partir dessas declarações, aí ele vai fazer as verificações e as fiscalizações. Já as empresas que oferecem algum impacto urbanístico ou ambiental, por exemplo, não terão o alvará em tempo real, mas a sincronização entre os órgãos envolvidos já vai agilizar bastante. Essas naturalmente que vão precisar de CETESB, que tem estudo de impacto de vizinhança, que tem impacto de trânsito, essas naturalmente a gente tem que fazer de uma forma sincronizada também, isso já vai acelerar o procedimento de emissão do alvará, mas essas empresas naturalmente precisam fazer a entrega desses documentos todos para poder fazer a solicitação do alvará. Iniciativa muito legal essa, né? Às vezes é tão burocrático, dá início às atividades de qualquer empresa, então está aí mais uma iniciativa da Prefeitura de Jundiaí. Antes do intervalo, vamos dar mais uma conferida no trânsito de Jundiaí, nesse fim de tarde de sexta-feira, agora a vez da região da Rodovia Vereador Geraldo Dias, próximo ao terminal. É a mesma imagem que a gente mostrou no último bloco, só que a gente mostra o sentido oposto, né? A gente está mostrando o outro lado. E nessa segunda imagem, pelo visto, dá para ver que a movimentação está um pouco mais intensa. A gente até tinha elogiado, né? Que o motorista talvez não enfrentasse tanto trânsito ali, mas realmente está bem, bastante pontos de lentidão por aí, então a gente espera que você que esteja passando por aí tenha aquela paciência de sexta-feira, né? Para curtir o seu final de semana em paz. Essas são as imagens da Guarda Municipal de Jundiaí. Mais um rápido intervalo antes da gente trazer a previsão do tempo para esse final de semana e uma programação muito legal para as crianças ainda nesse mês de outubro. E mais, duas iniciativas muito importantes aqui em Jundiaí. Dá uma olhada. Seja turbante ou peruca, veja as iniciativas em Jundiaí que buscam ajudar mulheres que perderam seus cabelos durante o tratamento contra o câncer. O Jornal TV Tech volta daqui a pouco. Estamos de volta ao vivo com o Jornal TV Tech. Quando a gente fala sobre câncer de mama ou câncer, né? O assunto é muito mais amplo do que a questão do tratamento, da saúde e da qualidade de vida. A doença também esbarra nos aspectos emocionais, porque em geral implica em queda da autoestima, em parte por conta dos cabelos que a mulher perde com a quimioterapia e a radioterapia. Ainda bem que existem projetos e pessoas dispostas a ajudar quem passa por essa situação tão difícil. Olha essa iniciativa legal do Fundo Social de Solidariedade. Resgatar a autoestima e a valorização pessoal. São os objetivos do Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí, que promove neste mês as oficinas de turbantes dentro da programação do Outubro Rosa. Pacientes com câncer de mama, em tratamento ou em processo de acompanhamento, participaram de um dos encontros. Nós fizemos o ano passado. A nossa intenção é participar do Outubro Rosa, promovido pela Prefeitura Municipal. Mas, acima de tudo, é dar uma oportunidade às pessoas de se embelezarem, se enfeitarem e aumentarem a autoestima. Luciana Segala tem 51 anos e descobriu o câncer de mama no ano passado. Em breve, fará cirurgia para a retirada de um nódulo e dar início à quimioterapia. Sabendo do curso, Luciana optou por participar da oficina de turbantes. Preparado psicologicamente para tudo. Então, como ainda eu vou fazer a cirurgia, então depende da cirurgia o tipo de quimioterapia que eu vou tomar. Então, aí, se eu vou ou não vou ficar carequinha. E também para o dia a dia, eu acho muito bonito, eu gosto. Jennifer é filha de Luciana. Ela faz questão de participar da oficina e ajudar a mãe na recuperação da autoestima. Importante porque ela precisa desse apoio emocional nesse momento. E trazê-la para esse momento diferente, nas horas que ela tem dor, na hora que ela está com a autoestima baixa em casa, só querendo assistir filme ou alguma coisa, tem que trazê-la para a vida. E esses momentos, assim, que traz uma coisa diferente, um estímulo para levantar a autoestima dela é muito importante. A oficina de turbantes é oferecida gratuitamente para a população. E quem quiser participar do próximo encontro, no dia 25, pode entrar em contato com o Fundo Social de Solidariedade. Que bom ver que existem iniciativas assim, né, como essa, para dar um pouco de alegria a essas mulheres em uma situação tão difícil, né? E a gente continua ainda nesse assunto na próxima reportagem, que tem como contexto o Outubro Rosa. Mas dessa vez nós vamos falar de cabelos. Vamos ver. Aos 44 anos, Neide está tratando um câncer de mama e já perdeu o cabelo com a quimioterapia. Ela vai ganhar uma peruca. Quando eu tive que cortar o meu cabelo, foi como se estivesse cortando um pedacinho de mim. Para a mulher é bem difícil. É difícil, com certeza. E agora você usa o lenço. Agora eu estou usando o lenço. E com a peruca aqui desse projeto, o que você acha que vai mudar no seu dia a dia? Ah, eu acho que eu vou me sentir melhor. Eu vou me sentir, tipo, vou poder sair mais. As perucas para distribuição de graça são confeccionadas pela ONG Cabelegria, que realizou uma oficina para colaboradoras da CCR Autobahn. A gente acabou de completar cinco anos. Então, a gente, desde o comecinho, a gente vem arrecadando cabelos, confeccionando peruca com esses cabelos e entregando, doando aí 100% para os pacientes de todo o Brasil. A gente já arrecadou uma média de mais de 200 mil doações de cabelo. E já entregamos mais de 6 mil perucas para o paciente de todo o Brasil. Na oficina, as perucas já estavam prontas. E as participantes ajudaram na retirada do plástico para que depois seja feita a higienização do produto. Uma das participantes, a Grazi, doou 30 centímetros de cabelo antes da oficina. Quando eu cortei, eu postei na minha página do Facebook e outras pessoas viram. E vieram me perguntar como que fariam para doar, né? Como que elas doariam também. E com isso, eu trouxe mais sete cabelos para a empresa, para a campanha. E assim, eu estou achando muito legal estar participando, estar ajudando o próximo. E também agora, continuar esse ato de amor aqui na oficina. Todo ano, a CCR Autobahn realiza ações para marcar o outubro rosa. E desta vez, firmou a parceria com a ONG, que produz perucas para pacientes com câncer. A gente lançou a campanha em setembro, com o público interno e timidamente com o público externo por meio da imprensa. Mas aí, a aceitação e o resultado foi tão bom, que a gente continua recebendo os cabelos, né? A campanha vai continuar até o final de outubro, mas hoje, simbolicamente, nós vamos montar as perucas. E vamos entregar para pacientes que estão em tratamento de câncer. Muito legal. E quem quiser mais informações ou tiver interesse em ajudar, é só entrar no site do projeto, que é www.cabelegria.org. .org. Ele recebe doações de cabelo do Brasil inteiro e os transforma em perucas para mulheres e também crianças que passam por tratamento contra o câncer. Não só de mama, é claro. A única exigência é que a doação seja de, no mínimo, 20 centímetros de cabelo, mesmo que ele tenha química ou seja tingido, não tem problema. E é possível enviar os cabelos por correio ou em pontos de coleta, que estão devidamente informados dentro desse site que a gente indicou para você. Ontem à noite, logo depois do fim do Jornal TV Tech, teve mais temporal aqui em Jundiaí, né? Começou a ventar forte, choveu bastante, choveu forte em todas as regiões. E agora é que o final de semana chegou, hein? Vai dar para curtir um programinha ao ar livre ou não? Vamos ver. As áreas de instabilidade não atuam com força sobre o estado de São Paulo nos próximos dias. E o final de semana deve ter predomínio de tempo firme no interior paulista. Poucas formações de nuvens e períodos de céu nublado mantém as temperaturas amenas em grande parte das regiões. Em Jundiaí, mínima de 14 e máxima de 25 no final de semana. Em Campinas, também não há condições para chuva e faz um pouco mais calor. A mínima prevista é de 15 e a máxima de 27 graus. Na capital paulista, o tempo fecha no sábado e pode garoar ao longo do dia. Volta a fazer sol entre nuvens no domingo, mas as temperaturas despencam. A mínima é de apenas 12 graus. Esse mês de outubro cheio de surpresa, hein? Esquenta e esfria em uma semana só. Ó, apesar de o Dia das Crianças já ter sido, né? No dia 12 de outubro, é considerado o mês das crianças. E sempre é hora de falar de criança, de inventar programa de criança. Então, que tal pegar a garotada aí na sua casa e curtir um final de semana diferente com uma exposição? Olha só. Na unidade do Sesc, Jundiaí começou no dia 11 de outubro o Festival de Artes para a Primeira Infância, chamado Um Novo Olhar. O evento vai até domingo, dia 21, e uma das atrações é essa exposição interativa. O festival, ele está na segunda edição, a gente teve no ano retrasado uma primeira edição do festival, mas num primeiro momento ele foi um festival de teatro para a primeira infância. Esse ano a gente ampliou o festival e ele virou um festival de artes para a primeira infância. Então a gente tem todas as linguagens artísticas, além de cinema, literatura e artes visuais, como a exposição Mirantes, que vocês estão vendo, que também faz parte do festival. O festival também tem apresentação de teatro. A companhia Muoveri trouxe de Porto Alegre o espetáculo Toyn, Dança para Bebês. É um público que a gente precisa ter um olhar mais atento, desde os pequeninhos, em relação à cultura, às artes, às outras maneiras de pensar. Então acredito que seja essencial esse projeto do SESC. As escolas levam grupos de alunos para brincar no SESC e não falta diversão. Hoje eu fui para a escola e daí eu vim aqui para brincar um pouco. Eu falei aquela coisa ali que é uma árvore e eu brinquei bastante na cadeira. Eu vou falar para minha mãe e meu pai que eu fui primeiro lá no jardim e agora estou aqui na SESC, porque a parte preferida que eu quis brincar é no binóculo. Que belezinha, que bom ver esse brilho no olhar da criançada tendo contato com a arte. Isso é que é tão importante, né? Acabou o Jornal TV Tech, acabou a semana, mas não acabou o nosso conteúdo, não. Ainda tem programação para você hoje, inclusive com reprise da edição de hoje, para quem perdeu, informação nova a todo momento na nossa página do Facebook, nesse sábado, todo domingo também. E, ó, se tirar uma foto bem bonita passeando por aí nesse final de semana, manda para a gente pelo inbox para sair no quadro o hashtag AmoJundiaí aqui no Jornal. Eu vou ficar muito feliz, viu? Uma ótima noite de sexta-feira para você e um excelente final de semana. Te espero na segunda-feira com mais coisas boas. Rumo agora às 300 edições do Jornal TV Tech, hein? Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri